Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pelo carinho de vocês. Toda Linhares e região, Rio Bananal, São Mateus, como é que foi o final de semana de vocês, hein? Foi tudo tranquilo, tudo all right, tudo perfeito? Eu acredito que sim e quero dizer para você que tudo pode ser melhor ainda do que você já fez antes, desde que você tenha força de vontade. Foi o que um colega me disse ao chegar aqui hoje na TV Sim, Canal 16. Força de vontade para começar bem uma semana, não é? E é assim que nós vamos começar. Aliás, eu já quero começar atacando um problema social, porque atacar problema social ou ronda na TV tem muita força de vontade. Motoristas, tem muitos motoristas que estão me acompanhando agora. E ó, puxada de orelha, viu? Porque hoje eu estive na Luiz Cândido Durão, naquele cruzamento ali do Juparanã com o BNH, próximo de um supermercado muito famoso. Não vou citar aqui porque eu não vou fazer propaganda de graça também, né? Mas olha, lá eu vi muito desrespeito no trânsito. Põe as imagens no ar que eu quero já começar com essas imagens. Cadê? Tem umas imagens da matéria? Olha aí, ó. Essa placa é muito clara, né não? Se você é motorista e conhece placa, já sabe que não poderia fazer isso que esse rapaz fez, não é verdade? A BR-101, para quem vai sentido norte, quem vai para o sentido norte tem que fazer o contorno, né? Aí na frente, não exatamente na Samuel Batista Cruz. Olha a carreta, gente. Além da placa de sinalização de todo o tamanho, o doutor Osvaldo está chegando aqui nos estúdios já. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Olha o desrespeito, rapaz. Olha só o tamanho do desrespeito. E eu vou mostrar nessa mesma imagem, nessa mesma imagem, tem pedestres que vão utilizar. Olha a pedestre lá, ó. Tentando utilizar a faixa que é dela, está ali. Mas aí como é que utiliza? Se você não sabe, se os carros vão entrar na Samuel Batista Cruz, não pode. Olha a placa dizendo aí, ó. Sabe ler, queridão? Não seja analfabeto no trânsito, pelo amor de Deus. Não seja. A população pediu, a empresa Eco-101 e a polícia rodoviária viabilizaram essa placa de sinalização. Eu vou mostrar, inclusive, o dia que eles colocaram a placa, com a ideia de que o trânsito pudesse ficar melhor nessa região. Mas, olha só, se o pedestre está passando ali agora, porque tem uma faixa logo aí, ó. Logo nesse cruzamento tem uma faixa. Você já pensou se o pedestre está ali? Aí o negócio fica complicado, né, gente? Nós reclamamos tanto. Poxa vida, muito se mata no trânsito. Você sabe por quê? Por causa disso aí que esse motoqueiro está fazendo. Irresponsabilidade com as faixas para o pedestre, com as sinalizações. Por favor, senhores. Nesse trecho aí, não pode entrar para o sentido norte, porque tem faixa para o pedestre, você tem que ir duas ruas depois para fazer esse contorno. Eu vou falar sobre isso também. Agora pode voltar aqui para mim. Gente, na época, em época que a gente fala muito de chikungunya, zika vírus. A gente fala muito sobre o mosquito da dengue. Não pode ter o que esse morador, o morador do bairro São José, mandou para mim nas redes sociais. Aqui o morador é que manda. Ele reclama, ele fala o que ele quer. Eu tenho vídeo lá do bairro São José, uma reclamação de moradores do bairro São José, dizendo que tem esgoto rolando, ó. O mosquito da dengue gosta desse trem, ó. Espia, dê só uma olhada. O mosquito da dengue gosta demais desse negócio. E aí a sombra do morador filmando tudo. Vou mandar para o Osés no Ronda na TV. Ó, você que mandou, pediu para não ser identificado. Claro que não. Nós fazemos jornalismo profissional aqui. E é claro que se você mandar, se você é uma fonte, olha a localização. Esse é o bairro São José. E a localização do esgoto vazando está ali também. Tudo certinho. E esse esgoto, gente, está indo direto para a lagoa. Não está passando na estação de tratamento. Então alguma coisa precisa ser feita aí, não é não? A municipalidade que está me acompanhando para resolver esse problema. É o morador. O morador tem direito disso aí, ó. De botar a boca no trombone e reclamar. Então é isso. Está dito. Está registrado. Né? O senhor morador que me disse o seguinte, eu quero ver, hein, Osés, se você vai registrar a minha reclamação. Aí está indo direto para a lagoa. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa. Isso é um prejuízo grande para a cidade. Cidade que luta para ficar ainda melhor, muito melhor urbanizada, né? Muito melhor trabalhada. Isso é um prejuízo muito grande. A gente vai falar mais sobre isso aí. Calma aí. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então vamos atacar aquela história do desrespeito no trânsito na Luiz Cândido Durão, ligando o bairro Juparanã ao BNH. Vários flagrantes foram feitos pela nossa reportagem hoje de manhã. E o nosso Jornal da Manhã, das tardes, das noites também, agora vai relatar flagrante desta segunda-feira no trânsito. Põe no ar. A população pediu e a empresa Eco 101 colocou placa de sinalização na Avenida Luiz Cândido Durão, no sinal que liga os bairros Conceição e BNH. A avenida é cortada pela BR-101 e já foi palco de acidentes e atropelamentos. Para evitar trágicos acontecimentos assim, foram instaladas as placas de sinalização, impedindo veículos de seguirem viagem para o sentido norte do estado, entrando neste trecho. Mas a Polícia Rodoviária Federal não demorou muito para flagrar nos últimos dias desrespeito no local. Diversos veículos ignoram a placa, impedindo o acesso para encurtar o trajeto. São vários os desrespeitos. Esses flagrantes são de pouco mais de 10 dias, mas a polícia acredita que o problema continua aumentando o risco para quem passa pelo local. Esse trecho já é considerado perigoso pela Polícia Rodoviária Federal, porque muitos veículos passam por aqui, mas a todo momento tem pedestres que passam pela região, porque aqui tem faixa própria para o pedestre. Mas como há o desrespeito, o risco é exatamente de atropelamentos. Nesta segunda-feira, nossa reportagem foi ao trecho para saber se o problema ainda existe. Não demorou muito. Em 10 minutos, nós encontramos os imprudentes do trânsito. O motorista desta carreta não mostrou preocupações. Apenas deu sinal e seguiu viagem sem respeitar a placa e a faixa para pedestres. Mais um tempinho acompanhando os novos desrespeitos e eles foram constatados. São motociclistas, veículos de pequeno porte e de grande porte que a todo momento promovem desrespeito considerado grave pela Polícia Rodoviária Federal e a empresa Eco 101. Ambos afirmam que é necessário fazer um trabalho de conscientização para evitar multas e até acidentes. Pois é, retome lá essas imagens que eu quero fazer um comentário porque eu vi um colega meu hoje fazer isso aí e ele está me assistindo agora. Você não vai querer essa notícia aqui não, né? No Honda na TV, não é não, coleguinha? Não é não? Então você para com esse negócio. Vocês viram lá? Vocês viram lá que os pedestres estão a todo momento tentando passar exatamente onde esse carro aí passou? Vocês viram isso aí? Gente, isso é perigoso demais. Daqui a pouco alguém vai ser arrastado aí onde essa carreta está passando e depois nós vamos ficar chorando a tragédia aqui porque a morte no trânsito ela é classificada como morte violenta. Às vezes a gente não quer o município de Linhares aparecendo aí como município violento se não bastassem os homicídios aí nós temos também as mortes por atropelamento as mortes no trânsito que são consideradas violentas. Olha aí, a pedestre tentando passar mas aí ela tem que disputar a faixa de pedestre não existe isso, né? Disputar a faixa do pedestre com o motociclista e o motorista de veículo pequeno que você viu passando ali. Bom, a empresa Eco 101 e a Polícia Rodoviária Federal prometem agir com rigor principalmente na questão de fiscalização vale lembrar que esse trecho também é vigiado por câmeras vale lembrar isso e tem radar também exatamente nesse trecho que nós estamos mostrando daqui a pouco de volta volta aqui pra mim eu vou até Soretama o delegado de crimes contra a vida lá tem o sexto caso de homicídio nas mãos para dar resposta para a sociedade aí eu pergunto pra vocês o que acontece com esse município de Soretama, gente? São 30 mil habitantes nós já estamos falando do sexto caso de homicídio registrado lá foi no sábado o corpo de um homem foi encontrado jogado dentro de uma vala um negócio que não dá pra explicar, não é? mas o delegado de crimes contra a vida fala daqui a pouco do Ronda segura aí está na hora de falar com a parte jurídica do nosso programa doutor Oswaldo Ambrosi, tudo bem? tudo ótimo, graças a Deus atenção moradores do bairro São José vocês pediram pediram pra gente abordar juridicamente essa história do esgoto, não é? então se você pediu é isso que você vai ter imagens do esgoto que chegaram imagens que chegaram através de WhatsApp e olha que no final de semana os moradores mantiveram contato conosco ó, quero ver, quero ver aqui não tem esse negócio não, querido aqui a gente aborda é claro que nós primamos pela tomada de decisão tem que haver tomada de decisão pra resolver o problema então, doutor Oswaldo o esgoto aí em questão morador está flagrando isso está aí, ó bairro São José o local exato morador não quis deixar dúvida nenhuma e ele já mandou um negócio completo olha o esgoto correndo em época de zika chikungunya esses negócios todos aí não é bom, não é? ter uma cena dessa na nossa casa perto da nossa casa não é não, doutor Oswaldo? nada bom, José inclusive é preocupante, né? porque sinceramente eu acho que trata isso até de crime ambiental, né? porque esse esgoto está indo direto aí para a lagoa igual você está falando é, as imagens estão mostrando dá só uma olhada lá é uma questão de saúde pública olha aí, ó olha aí é triste, é triste eu não tenho dúvida que isso é um crime ambiental as autoridades têm que ser informadas para tomarem as providências porque se não tomarem provavelmente o Ministério Público deve entrar com ação de improbidade aí para que sejam tomadas as providências agora, para isso aí, doutor Oswaldo é claro que o morador ele precisa acionar as autoridades é claro que nós aqui como veículo de comunicação apolítico inclusive nós estamos fazendo aquilo que a sociedade almeja não é? que é ser a voz dela a partir desse momento já existe embasamento para resolver, né? com certeza eu acredito inclusive, Osés que a municipalidade já tenha tomado conhecimento através dessas imagens mas nada óbvio está aqui o programa também encaminha aí a Secretaria de Meio Ambiente para que a Secretaria de Meio Ambiente possa estar aí no local e ver o que pode ser feito o mais rápido possível porque realmente nós estamos hoje, Osés enfrentando aí aquela questão da epidemia, né? que é a questão da da chikungunya como você bem falou isso aí pode ser terrível pode, né? dá uma força muito grande para isso das mulheres grávidas aí aquela questão da zika a questão das crianças com problema realmente é preocupante mas eu acredito que se o poder público realmente for informado adequadamente ele vai tomar as suas providências porque como eu disse se eles não tomarem as providências eles vão poder ser enquadrados aí Osés na lei de crime ambiental por omissão que a omissão também do poder público configura crime é isso nós não queremos isso acreditamos que a municipalidade vai tomar as providências mas realmente é interessante aí que esse morador tenha feito essas imagens encaminhado para o programa porque agora a municipalidade não vai poder alegar ignorância né? eu não sei e fica muito perto da lagoa você viu lá muito perto é muito bem detalhado eu gostei parabéns aí o morador que não quis deixar nenhuma dúvida olha nós vamos abordar nós gostaríamos que fosse abordado assim, assim, assim mas estão aqui os dados mandaram tudo para a gente né? mandaram tudo ninguém quer correr risco agora doutor Oswaldo para a gente fechar acabaram de chegar informações da municipalidade que diz o seguinte a prefeitura tomou conhecimento e ela promete resolver o problema então ótimo menos mal menos mal o que o senhor acabou de pedir já aconteceu graças a Deus porque senão fatalmente eles seriam responsabilizados porque já pensou a comunidade ali mais carente as crianças que ali brincam daqui a pouco todas elas doentes aí você agrava o que? aí vem a HGL né? que não consegue comportar o número de demandas e aí o caos social a pessoa fica intolerante muitas das vezes acabam depredando aí o patrimônio público a gente não sabe o porquê mas realmente a pessoa que sofre a Zé na pele elas as vezes não tem condição de agir com de uma forma mais cautelosa se desespera há de se considerar há de se considerar há de se considerar há de se considerar muito bem obrigado por ter vindo ao Ronda eu é que agradeço por poder comentar mais uma vez o programa Zé aliás doutor Oswaldo e eu vamos chamar agora uma matéria de Soretama porque Soretama gente ninguém explica viu o sexto homicídio já foi registrado eu tenho informações do delegado de crimes contra a vida põe no ar a polícia de Soretama tem nas mãos mais uma morte cercada de mistério foi encontrado morto na manhã do último sábado nas proximidades da antiga sede do Saai da cidade o corpo de um homem ferido a golpes de faca e pedradas por todo o corpo os detalhes ainda são preliminares e continuam sendo investigados pela polícia civil mas a vítima seria morador do bairro Salvador local onde ninguém quis comentar o caso ele só foi identificado até agora pelo apelido de Baianinho pelos policiais o corpo deu entrada no serviço médico legal e já foi liberado para a família na manhã desta segunda-feira o delegado Fabrício Lucindo disse que trata-se de uma situação diferente de homicídio onde a vítima foi morta com requintes bem diferentes dos demais casos registrados no município por telefone Lucindo disse que a investigação começou e prometeu que vai colocar os responsáveis atrás das grades Esse rapaz foi encontrado morto com marca de agressão física pedrada e possivelmente arma branca com várias lesões pelo corpo então a perícia vai indicar ainda qual foi a verdadeira causa da morte entendeu infelizmente até agora o sujeito não foi identificado os policiais foram para a rua para poder ir para o local e procurar testemunhas que possam pelo menos identificar primeiro a vítima e depois os autores ou o autor desse crime A polícia já conseguiu levantar se ele mora há muito tempo no bairro de Salvador porque ao que tudo indica ele era um morador ele estava praticando o bairro de Salvador Olha ele pelo que a polícia informou realmente ele era morador do bairro de Salvador só não indicaram o endereço dele e não indicaram testemunhas que pudesse identificá-lo entendeu nós temos que fazer isso hoje pela manhã para que a gente possa identificá-lo mais precisamente O delegado o senhor considera que essa foi uma morte diferente mataram uma pessoa jogaram dentro de uma vala o senhor considera que isso foi diferente em relação aos demais crimes que o senhor tem investigado em Sooretama com certeza porque na grande maioria dos casos as pessoas as vítimas são mortas com disparo de arma de fogo e nesse caso me parece que ele foi agredido com pedradas e acabou recebendo sua casa também Agora a população de Sooretama está um tanto amedrontada delegado com o número de homicídios em 2016 isso também está preocupando o senhor que lida com a investigação e tem a responsabilidade de dar resposta com certeza e a população pode ficar descansada que os crimes que ocorreram em Sooretama a maioria deles os autores estão identificados nós estamos um a um nós estamos prendendo os autores então não vai ficar crime impune aqui na nossa cidade o que aconteceu esse vídeo de ano é uma onda de criminalidade que está preocupando a sociedade por exemplo no ano passado nós tivemos uma onda de assaltos a posse de combustível e o comércio em geral com o trabalho que foi feito pela Polícia Civil e pela PM esses números de roubos diminuíram vertiginosamente dependemos da maioria dos autores os criminosos envolvidos com homicídios também serão presos brevemente delegado esse é o homicídio de número 6 pelas minhas contas eu estou enganado número 6 mas sabe o que significa antes de chamar o intervalo comercial Soretama na década de 80 teve uma era meio coronelista onde vários crimes eram praticados lá e tinha muito disso aí negro jogado na vala em canavial e coisa e tal e aí tempos depois a gente vê isso acontecer mais uma vez né isso é um absurdo tomara que o delegado dê respostas para a comunidade ó volto já eu vou finalizar as últimas informações sobre a operação da semana passada aliás essa operação ainda não acabou não hein volto já Bom de volta e sempre como tem participações diversas eu estou recebendo a Polícia Militar aspirante Jéssica tudo bem? Tudo ótimo sempre um prazer estar aqui José para mim mais ainda não é e aliás eu quero abordar com a comunidade de Linhares o seguinte você sabia que aqui muitos arrombamentos acontecem na nossa região muitos arrombamentos acabam acontecendo e aspirante nós estávamos até comentando aqui que nos últimos dias o volume me parece que aumentou foi isso? Infelizmente sim José por isso nós estamos aqui trazendo algumas dicas para evitar porque o cidadão ele pode sim contribuir para diminuir esse índice mas o ladrão ou o arrombador ele está encontrando mais facilidade antes de entrar nessas dicas quem tem sido grande responsável por isso ele encontra muitas facilidades ou não é isso? é audácia mesmo? são os dois os dois os dois juntos então então vamos deixar algumas dicas atenção moradores você foi vítima dos arrombadores poxa vida que pena mas tem como evitar não tem? isso primeira dica vamos lá para os moradores muitos moradores no final de semana descem para o Urusuquara para a Pontal do Ipiranga Regência tem casas lá e às vezes deixa a casa totalmente sem iluminação totalmente tudo apagado não se atenta a questão dos portões dos cadeados fechar bem então o que a gente orienta? atenção a iluminação externa sempre informe o vizinho de confiança que você está saindo de casa peça ele para dar uma olhada quando você estiver saindo da sua casa observe a redondezas tem alguém observando carteiros que não são comuns naquela região sempre fique de olho a pessoas mesmo de outras empresas pessoas muitas vezes estão fazendo estatísticas levantamento sempre presta credencial a identidade vendedores ambulantes muita atenção tome cuidado com o vendedor ambulante dentro da sua residência porque muitas vezes ele está prestando atenção em tudo que tem dentro da sua casa seus imóveis quer dizer que os caras vão lá vigiar primeiro perceber a casa aí depois eles passam informação para quem vai cometer o crime é mais ou menos por aí infelizmente o Zé acontece muito disso infelizmente a gente não pode fechar é aquele que tem bola de cristal como é que vai saber o que que tem qual é a hora da facilidade alguém passa né exatamente e os arrombamentos acontecem não é uma fatalidade geralmente são pessoas que estão observando estão prestando atenção que aquele local não tem uma segurança reforçada que a casa às vezes está toda apagada os portões não estão devidamente trancados então tem tudo isso agora para a gente fechar tem um outro detalhe que eu quero abordar que é o seguinte gente o comércio da cidade na semana passada eu falei sobre isso aqui a polícia levou para a cadeia um homem acusado de estar arquitetando alguns assaltos contra o comércio foi até uma farmácia vitória para a polícia que conseguiu pegar um mas tem outros então a prudência para o comércio também é importante para a gente fechar sem dúvidas tanto para o morador como para o comerciante todas as cautelas para a segurança são válidas sem sombra de dúvida inclusive para o comerciante quando for contratar é muito importante olhar a ficha do indivíduo olhar se já teve alguma passagem se foi por roubo por furto tem gente que não se preocupa com isso exatamente inclusive semana passada nós prendemos o indivíduo que ele trabalhava no supermercado ok como padeiro e fazia furtos de manhã ou seja o cara estava naquela para a gente fechar ele estava naquela de se esconder de se travestir de um bom cidadão mas na verdade não era então para a gente fechar é importante demais se precaver e não deu a senhora à polícia exatamente 190 sempre em qualquer dúvida qualquer situação qualquer problema 190 a polícia militar está à disposição para ajudar o cidadão de bem pois é muito obrigado por ter vindo ao Ronda é sempre bom nós que agradecemos é isso aí então ó fique ligado né gente agora eu quero falar sobre o fechamento de uma operação que a aspirante Jéssica participou na semana passada e que teve um resultado muito satisfatório para a nossa sociedade põe no ar a operação feita pelas polícias civil militar e rodoviária federal na última semana não foi fechada até agora mas por enquanto são seis prisões onde depoimentos foram tomados e os envolvidos transferidos para o presídio de Aracruz depois da varredura feita nos bairros Juparanã Aviso e Farias os policiais continuam afirmando que nada está finalizado em córrego Farias que vem sendo alvo de criminosos a polícia tirou de circulação pessoas investigadas há meses novos registros de imagens foram liberados para o Honda na TV na localidade que fica a cerca de 15 quilômetros da sede do município um dos suspeitos ainda estava em casa no momento em que a polícia chegou e deu voz de prisão não demorou muito para a polícia realizar o segundo cumprimento de mandado de prisão o acusado em questão teria envolvimento com diversos casos praticados na região entre o que foi disponibilizado para fazer a operação estava o auxílio de cães farejadores eles ajudaram a encontrar armas com os suspeitos nos próximos dias a polícia deve cumprir mais mandados de prisão até porque a justiça expediu 18 só na semana passada para o delegado André Jareta ações que ajudam a dar respostas para a sociedade que passam pela participação dela mesma graças a Deus estamos cada vez mais conquistando a confiança da sociedade nesse trabalho nosso diário demonstrando com nossos resultados nossos objetivos respeitando as pessoas de bem e hoje o fruto do trabalho de hoje logicamente foi com informações cedidas pela população da localização onde esses indivíduos estavam por onde estavam onde havia essas armas para que a gente pudesse ter um bom resultado então isso é extremamente relevante para um bom resultado do trabalho das polícias Pois é tomara que continue fazendo esse trabalho importante gente o Honda fica por aqui muito obrigado pelo carinho da sua audiência é assim que nós começamos a semana sempre trazendo essas informações no rádio ou na TV até amanhã um abraço tchau tchau